Eu nasci e cresci em Itaguatinga, numa família, eu e mais dois irmãos. Meu pai e minha mãe trabalharam também a vida toda lá em Itaguatinga. Meu pai como engenheiro nas administrações regionais, sempre muito ligado às pessoas. A minha mãe é professora da rede pública de ensino. Então nós crescemos ali num ambiente que Itaguatinga era uma cidade de interior. A minha origem, meu coração todo, é de Itaguatinga. A minha origem, meu coração todo, é de Itaguatinga.